Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio a solidão e pensamentos vãos O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és meu bálsamo Tu és meu bálsamo Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio a solidão e pensamentos vãos O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo É como olho que vai descendo Deixe a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus É como olho que vai descendo Deixe a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus É como olho que vai descendo Deixe a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus É como olho que vai descendo Deixe a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama, ó Deus Em meio a dor Olho pro meu Senhor É como bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és meu bálsamo Tu és meu bálsamo Jesus, tu és meu bálsamo Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tchau.